Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago do canal Mobitoons e hoje galera vou trazer um vídeo de Skywars E bom galera, eu tô sem minha skin porque ela bugou quando eu fui instalar 0.13 E eu vou ter que passar ela de novo pro meu celular Ela tipo, tá dizendo que não é uma skin de Minecraft, mas enfim Eu tô com a versão 0.12 porque a 0.13 tá muito lagado Eu tô pegando os meus itens galera e eles tão sumindo Então tipo, eu não consigo pegar item nenhum Mas assim, a 0.13 não tem bugs, por exemplo, na hora de você virar, pular, tipo correr Não tem esses bugs na hora de você virar a tela assim E aqui na parte de Skywars tem Mas é melhor a 0.12 eu acho, por enquanto né Então galera, vamos lá Quando eu entrar no Skywars eu volto, beleza? Vocês viram o nick do cara que tinha entrado galera? EZ em B? Ah não galera, esse é um dos bugs que eu também não gosto É, o baú não querer entrar Uh, espada de ferro Às vezes dá pra mim Nossa mano, tomara que não bugue os itens Até na 0.12 Às vezes buga, mas Ah galera, não temos a botinha Tá, não temos arco Mas Esse mapa aqui galera, ele é Assim, tem que prestar muita atenção Porque Qualquer coisinha o cara pode pular na sua ilha Então Tipo, tem que ter muita atenção mesmo Eu não tenho bloco? Eu não tenho bloco galera, e agora? Uh, quase que eu caio Ah tá Galera, tá aqui ó Não, tá não Ah galera, eu não acredito que eu vou ter que pegar bloco Uh Até eu pegar bloco galera Eu vou ter que, né Até eu pegar bloco Já vai ser Aí de novo Tá, tá pegando os itens? Então, beleza Vamos que eu quero atacar esse cara aqui do meu lado Aí ó galera, tá vendo? O cara atacou bolinha de neve em mim Uh, o cara tem arco Ah não galera Mas vamos lá Uma estratégia galera Pra você se adiantar Quebrar o vidro que você tá em cima Já pra você tomar a posição de pegar baú Cair E já clicar no baú Ah não, não, não Quando acontece isso, clica no baú Espera ele fechar Pega os itens de novo Galera, eu já peguei o jeito Aí ó Tem que fechar Pra não bugar os outros baús Se deixar esse baú aberto Ah galera Esqueci de dizer uma coisa Aqui a gente tem que ser rápido Porque É Se Se quiser, mano Você começa a partida Já vai pra ilha do outro E ataca o picareta, velho Porque aqui Você nem precisa de bloco Pra se Translocar Pra as ilhas e meninas Ah, esse cara aqui Tá de bobeira galera Vai passar um caminho agora Esse cara aqui Ele não Ele 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 Tá alagado Mas eu já vou matar ele Pra Tá assim A partida Porque Aí galera Vai que né Acontece alguma coisa E quando vai descobrir É porque Esse cara tá aqui E eu tô falando que nem o Jazz agora Cara Como assim Tô vendo muito Vídeo dele Sério O Jazz Mas o Jazz Constrói muito Hein cara O Jazz é Ixi Eu vi alguém ali Vai logo Antes que eu Alguém Ifa Alguém podia atacar Alguma bolinha de neve Um Oh Achei que ia cair nessa Hein Tá Não tem nada Nesse baú Galera Eu vou pro meio Porque Eu vou doido Cara Eu vou doido Vou doido Vou doido Vou doido Aqui Vamos aqui Galera Nossa Galera Sério Eu sou muito Ruim de pvp E eu acho que eu deixo Minha sensibilidade Muito baixa Aqui Vamos ver Eu Aqui Galera Eu tenho que me acostumar Com ela alta Também Né Beleza Galera Esse é o mapa Que eu tinha Falado aqui O Crosshead Esse mapa Foi o primeiro Maca Primeiro Maca Foi o primeiro Mapa que eu consegui Ganhar No Skywars A primeira vez Que eu ganhei No Skywars Nesse servidor Né Mas Depois disso Galera Eu fiquei muito ruim Já vamos fazer Nossa habilidade Aqui Na verdade Galera É Porque eu sou Muito ruim De pvp Entendeu Se eu fosse Bom de pvp Eu já tava Completo Porque Cara Eu sou Assim Eu sou dono dos itens Os itens vão sempre Bem pra mim Só que hoje Né Vocês sabem Né Que não tá Naqueles dias de sorte Então os itens Decidiram Passar pra outros Jogadores Né Tô com uma espadinha De madeira Ok Galera Galera Eu não tô Acreditando nisso O cara O cara Que tava Com a bolinha de neve Me ameaçando Ele Ele tava Vindo pra cá E caiu Galera Eita Moleque Os cara Tudo com espada De véu E eu Com a de madeira E o ruim É que Não dá Pra você É Não dá Galera Infelizmente Não tem A possibilidade De você usar Fornalhas E craft tables Ainda Né Eu espero Que nas próximas Versões Dê Porque ó Eu tenho madeira Não dá pra fazer nada Fornalha Também Não aparece Exatamente O que tem que aparecer Um cara esperto Um cara esperto Galera Mas aí Eu faço Isso daqui Ó Nossa Essa minha defesa Foi foda Vai pula Aí cara Ai droga Tem uma flecha Galera E agora Já era Não posso Perder Essa flecha Tá perdendo Suas bolinhas De neve Cara Infelizmente Galera Só tem nós dois Ah Acabou o tempo Eu tentei Pegar o cara Aí nas flechadas Não consegui Acabou o tempo E galera É na minha opinião Não deveria ter Tempo Nas partidas Porque As vezes a gente Tá armando Uma emboscada E não dá certo Porque Acontece isso Cara O tempo acaba E isso não é legal Não Tomara que não tenha Hacker Na Eita O cara Falando besteira Liga Mas tá Vamos pegar Caraca Ah não Ufa Então veram né Tá parecendo Uma coisa realista Agora Você abre E tem que clicar De novo Pra fechar Galera A gente já enrolou Muito com esse Valvo bugado Aqui Então a gente tem Que pegar rápido Tomara que a gente Tem uma espada De ferro Vai por favor Não Só porque eu falei Tá Time PVP Que é isso Cara Não Galera Time é muito AP Velho Achei O que você tá fazendo Aqui hein Cara O que você tá fazendo Aqui hein Cara Ai 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 Tamo ferrado Galera Tamo ferrado Tem um Diário que flecha Ali E um de Com ponte Aqui galera Não sei mais O que que eu faço Caiu Que isso galera Não dá Tá Vou ajudar o cara Vai Vem Vai Vai carinha Toma essa Toma essa Não Não Sério Galera Eu sou o pior Do mundo Bom galera Já entrei aqui No Skywars Alguns players Vão estar em preto Porque a versão Ainda O servidor ainda Tá muito bugado Pra 0.13 Mas aqui Mas aqui já vai começar Está normal Pode bugar O baú Galera Se bugar Me desculpem Tá Aí ó Nem tá carregando Direito O mapa Mas Tomara que Não bugue nada Né galera Porque Eu tava Eu tentei gravar Eu tava gravando Uma outra partida Em que eu Aí ó Aí Nossa galera Sério Esse é o bug Que eu tava falando Pra vocês Sumiu os itens Mas enfim galera Esse é um desafio Será que eu consigo Matar o cara A picareta Ah não Não dá Não deu Ah galera Tá de zoeira Com a minha cara Pô galera Assim não dá Pra jogar Os itens Tá sumindo Aí Nossa Piorou Já era Galera Essa versão Aqui Tá muito Lagada Sério O cara Tá com uma espada Nossa Nossa Galera Olha Eu sei que a gente Vai morrer E tal Né Eu sei que a gente Vai morrer Aqui Mas galera Eu derrubei Um homem Com a mão Né Então eu vou tentar Só derrubar As pessoas Ó Ah já era Já era Já era Já era Como é que o cara Me viu Galera Se gostou Deixa o like Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal Dos meus parceiros Que vai estar aí na descrição Do vídeo Segue o nosso canal No twitter E visite a nossa página No facebook Beleza Valeu E até o próximo vídeo O que? Colegas Do the mumbo Like a crazy Wra Mumble Like a crazy Wumbo Lumble Like a crazy Wumble Lumble Like a crazy Wumble Lumble